Bem, vamos para o próximo. E o próximo é Geleia GRPG. Entre os dias 20 a 22 de maio de 2022, acontece a primeira Geleia GRPG, uma JAN de criação, um GRPG voltado apenas para mulheres. Inspirado no RPG JAN 2020, quanto mais RPG melhor, um evento voltado para toda a comunidade e que foi um sucesso. Mônica de Faria, do Jogos Imaginário, Rei Galvão e Renata Buscato, do Capitas Podcast, decidiram criar uma versão exclusiva para dar mais visibilidade para as criadoras de jogo. Todas as pessoas envolvidas em cada detalhe da organização, do júri e do planejamento desse evento são mulheres. Todas as mulheres são mais do que bem-vindas para participar dessa iniciativa que é muito irada. Jefferson, com você! Gerardo, vocês são foda demais, tá? Vocês passam a perna na estuda aqui, vocês são foda demais. Produzam RPG de qualidade, o cenário de RPG nacional precisa de vocês, precisa de vocês, certo? Tenho certeza absoluta que vai sair muita coisa legal aí, eu gosto muito de participar de gente. E assim, cara, a sintonia, a empatia que a mulher tem, cara, o homem nenhum nunca vai chegar perto. Então assim, tenho certeza absoluta que os produtos que vão sair dali, coloca os nossos aqui no chinelo. Ah, com certeza, né? A gente só copia, né? A pessoa fala que a gente só copia, né? Mulher cria muito mais, rapaz. Mulher cria muito mais do que a gente. Eu participo de um grupo que eu encontrei com essas meninas tudo, cara, são pessoas incríveis. Elas têm um conhecimento incrível de sistema também, eu tenho certeza que realmente vai ser um monte de projeto massa aí, cara. Financiamentos aí, irados, com sistemas novos, cenários novos. Negócio bem maneiro mesmo, vale a pena. Cara, eu acho muito importante haver movimentos como este. Por exemplo, no passado, a Secular Games promovia o Faça Você Mesmo. A partir dele, muitas propostas surgiram, não só as que foram escolhidas as melhores, que inclusive, uma delas foi do John Borgé, que fez o Abismo Infinito. Mas outras propostas foram feitas e outros genes que foram feitos aqui no Brasil deram esse espaço e motivação para a galera desenvolver uma proposta. E nada melhor do que uma proposta, um movimento dedicado para as mulheres, para dar o espaço para elas também ter oportunidade dos holofotes estarem voltados para elas, para que elas possam se sentir mais à vontade, com mais liberdade para mostrar as suas propostas e deixar a comunidade conhecer, se empolgar e, quem sabe, apoiar para se tornar uma coisa um pouco mais robusta, um pouco mais até em física, para a gente apoiar numa campanha de financiamento coletivo. Então, deixo os meus parabéns para as meninas que estão realizando o movimento e estamos aqui para apoiar. Vai lá, Lucas! E cada vez mais apareçam tanto mulheres, tanto pessoas do gênero neutro, tanto pessoas trans, tanto... Cara, o RPG, eu acho que ele não tem raça, gênero, cor, religião, política... Ele é para todos! Literalmente para todos! E principalmente quando você faz isso na sua mesa de RPG ou na sua comunidade, a gente só tem a ganhar! Então, eu bato palmas para as meninas do Geleia de RPG, para o pessoal que está participando, o pessoal que for participar, eu já falei agora, não deixei para falar no dia 20 de maio, para o pessoal já se preparar. Porque o que a gente, às vezes, busca das mulheres da comunidade e, às vezes, a gente não acha... E tem bastante mulher, sim, na nossa comunidade, tem bastante trans na nossa comunidade e elas precisam ter essa visibilidade, elas precisam cada vez mais ter locais para aparecer. E esse Geleia de RPG é essencial para isso e, pessoal, sempre possam poder participar, sempre possam poder se juntar à galera e se sentirem em conjunto. A gente não isolar, porque o RPG não serve para isso. O RPG serve para dar união, um junto com os outros. Desculpei ter fugido da pauta, não sei, mas vamos para o próximo! Tchau, tchau!